Acompanhado da esposa Rose e do pequeno Oliver de dois anos, Keomas chegou à sede da fábrica de refrigerantes localizada em Porto Velho, onde vai começar a escrever uma nova história. Ele, que antes era operador de máquina, recebeu o convite da empresa rival e agora vai ser incorporada à unidade de Ariquemes, cidade onde mora, no setor de logística. Estou bem eufórico, tá? Primeiro que, pô, que estrutura massa, entendeu? E a recepção foi coisa de outro mundo, gente demais. Então, acho que eu estou prestes a ingressar num ambiente muito acolhedor. É, mas nem tudo foi tranquilo na vida deste trabalhador. Em fevereiro deste ano, o que era para ser o registro de um momento feliz, acabou virando o motivo da demissão de Keoma. Tudo aconteceu porque a foto do aniversário de dois anos de Oliver, filho dele, mostrava, além do bolo, duas garrafas de uma marca de refrigerante concorrente, daquela que ele era funcionário. A comemoração simples foi presente da irmã de Keoma, que não queria deixar passar em branco o aniversário do sobrinho. Tudo foi feito de surpresa, já que Keoma não ia conseguir fazer nada, pois estava sem dinheiro. Trabalhando normal, dia de horário de trabalho normal, aí eu cheguei em casa, as coisas estavam lá, né? Então, vai lá, ela comprou as coisas e fez a surpresinha para ele, para mim também, que eu não sabia. Segundo Keoma, a foto do momento feliz foi publicada na rede social e acabou chegando à direção da empresa. No dia seguinte à comemoração, após finalizar a jornada de trabalho, ele foi chamado ao RH e recebeu a notícia da demissão. A gente sempre quer guardar bons momentos, sempre vai querer dar uma foto de uma coisa. É aniversário do meu filho, que eu nem falei, é um dia especial. Então, eu quis tirar a foto, eu postei os meus status, né? Aí alguém com a má índole, né? Acabou chegando essa foto para outras pessoas e acabou acatando a demissão. Keoma recorreu no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região. O processo foi protocolado em março e no final de junho saiu a sentença que condenou a empresa a pagar uma indenização de 7 mil reais ao ex-funcionário. Na decisão, o juiz do trabalho, Luciano Henrique da Silva, entendeu que foi a foto o real motivo da demissão. E o magistrado também destacou na sentença que apesar de alegar redução de funcionários, a empresa não apresentou nenhum documento como prova ou demonstrou qualquer outro motivo para demitir Keoma. Feliz com a nova oportunidade de trabalho, Keoma agradece as pessoas que ajudaram a história dele a viralizar na internet, chamando assim a atenção da outra marca de refrigerantes. Eu fiquei assim, pô, não esperava nem um pouco isso ia acontecer. E acabou acontecendo. Agradecer primeiramente a Deus, né, que sem Ele a gente... Eu não estaria aqui e não teria repercutido isso tudo. E agradecer. Agradecer pelo carinho, por todas as palavras lá que invadiram o Instagram da Didio, que hoje a gente está aqui. Muito obrigado. E agora ele já faz planos com o novo salário. O primeiro salário a gente vai comemorar, né? Eu e a mulher vamos pagar umas contas que estão aí e vamos comemorar um pouquinho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.